Durante o período, o governo estava acusando o que aconteceu, o governo não foi isso que foi discutido, o governo não foi o tempo e o governo não foi o tempo e o governo não foi o tempo e o governo não foi o tempo. Então, chega de protelar a nossa medo da negociação. Os servidores técnicos dos institutos federais de educação e universidades federais que estão em greve desde o dia 11 estão aqui na frente do Ministério da Gestão do Serviço Público como forma de pressão para pedir o reajuste salarial. Obrigada, companheira. Eu passo a bola para o Ismael, o representante da CUT nacional. Obrigado, companheira. Mônica, a saudação aqui da Central Única dos Trabalhadores, das trabalhadoras do Serviço Público Federal, a todas as categorias públicas, em particular, acompanhada pela CUT, que tem que ser a 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 CUT, todos os servidores do Serviço Público Federal, que tem que ser a CUT, que tem a CUT, que tem a CUT, no momento extremamente carnalho da internacional. Por que tem a CUT? Obrigado.